Ei pai, um minuto. O cara saiu da cama, tu já veio pra outra, vai te foder, teu... Vai te tomar no cu, porra. Quanto tempo... Como é que você quer, porra? Comer, diga. Você ficou quanto tempo ali na sala? 4 horas e meia, porra, de podcast, porra. Mas o time ali tá em campo, hein, pai? Tá em campo ali, viu, porra. Tá bem posicionado. Precisa ser substituído, porra. Deu uma lesionada na perna. Pega a visão, galera. Olha o time que tá fazendo podcast ali, ó. Esse brinquedo. Brinquedo. PK, alemão, ex-alemão. Esse só que tem PK que tá é o meu, viz. Vai ser cobrado essa parada. Mas a questão é o seguinte, ó. Pra mim é o meu casaco aqui. Por isso que eu falo que qualquer pessoa, irmão, pode ir. Qualquer pessoa... É o seguinte, pai. É isso que eu quero falar, pai. Abre-se de pica. Vamos ali nas mulheres. Porra, a Jota é frágil, porra. Sem força nem pra andar, porra. Tá bêbado? Ah, uma sugada, porra. Por quê? Pelo podcast. Eita, porra. Mas a questão é o seguinte, pai. Queria ver que... Quem as mães acham do meu corte, né, pai? Se tava melhor antes ou assim. Mostra não, porra. Vá de boné. Por favor. Faz isso por mim. Se eu raspar a sua cabeça, vai ficar muito... Cadê o cabeleiro? Tá aí? Tá. Muito puto, seu bicho. Vai tirar meu charme, né, porra? Você quer fazer isso pra mim não comer mais ninguém, né, porra? Porque eu tô comendo mais mulheres que você, porra? Não quer me parar de alguma forma, né? Mas lembre-se. Se for me parar, me capa, porra. Se eu ficar com pau ainda... Gostou. Seis graus Celsius, tu é doido, né? Tá frio, né, porra? Perdeu a chave de casa, né, cadê? Tá com segurança. Com quem? Tá com segurança que tá no seu bolso. Vamos lá ver isso aí, pai? Ou você vai dar um descansado? Bora. Então puxa o vídeo, vai ser o teu guru da vida. E eu vou puxar o vídeo, seria eu frio. Macho? Bora. Tem duas. Eu vi demais mensagens. Só tem uma, só tem uma. Tem aquela distância aqui, pô. A Julinha. Todas? Chama o quanto da cabeça? Eu. Juliana, vem cá. Isso aqui. Você prefere homens assim, com cabelo bonito e tal. Queria mostrar um pouco do estilo do cabelo do Toguro novo. Cabelo novo dele. Toguro mudou de cabelo? De um alinhamentozinho, tá bem gostosinho. Vem cá. Trocou de costas de cabelo? Deixa eu ver. Vai, vamos pegar. Tira, tira. Pega só, pega só, Renata. Caraca. Ficou toque. Maravilha, velho. Deixa eu puxar o site desse patrônio. Ficou fake, sabe? Mas, olha, eu prefiro assim do que o negócio azul. Cadê detectar o barbeiro, pô? Vamos cortar o meu. Vamos rapar a minha cabeça. Eita. É que, tipo... Atraente, né, pô? Eu tenho cara de mão. Ficou com a cabeça de pique. Ficou muito com cara de mão, velho. Vivera, gente. Para de me ter, pô. Tá horrível essa porra. Bom, seu gosto eu já não sei. Outra coisa. Você tá com o seu Instagram, hein? Tô. Olha a foto. Tá apaixonante, é? Porra, não apaixonamos. Olha a foto, pô. Olha a foto. Eu tô no projeto. Não, olha isso aqui, irmão. Cara. Olha a sua foto, pô. Eu tenho um mês pra entrar no shape, você acha que dá? E aí, gente, você acha que dá? Olha a sua foto, velho. É de se fuder, pô, mano. Que coisa linda, mano. Quer comer agora? Você tá com vergonha, velho. Deixa pra lá, pô. Guarda isso pra tu. Não pode achar essas porra, não, que eu fico doido. Não, eu tô postando porque tem pra Jacir, né? Tem que, tipo, mostrar pro pessoal o que tá dando resultado, que ele não tá, né? Ô, Criamuzinho, não olha assim, cara. Não olha assim. Deixa eu dar, pô. Ah, deixa eu chamar aqui agora. Cato. Vem cá, Cato. Vai de lado, vem cá. Vem cá, porra. Não é assim, não. Gostou. Não, eu quero acabar com ela. E é um look, bota da pele. Cara, foi 5 mil, viu? Ô, ela tá te imitando, look. A gente intriga grande com a moda, Liz. Intriga grande com a moda? Bem magra, mas tava com essa, viu? A moda foi 5 mil, aqui foi 10, aqui foi 20. Tu gosta de homem com cabelozinho liso, assim, cara de... Gosto. Vê o pincelado novo do tomor aí. Belezinho, né? Belezinho. Vê o que tu achou aí. Meu Deus! Agora tá, Liz. Deixa eu dar um beijo, deixa eu dar um beijo. Deita a cabeça pronta. Tem que dar o selo. Põe a mão das costas, prima, Zivira. Põe a mão das costas. Põe a mão. É, tô rejeitando. É, tu me saliu com o fone. É, tu me saliu com o fone. É, tu me saliu com o fone. Não, não. Vou chamar pra gente. Vem cá, bicho. É o avatar, é o avatar. Não, não. Não tinha fechado. Deixa eu olhar os dois aqui, bicho. Dá um pão perfeito, hein? Oi, gente. É sua? Oi, Shonin. Deixa eu conversar com ela agora, vem cá. Fica parado. Tá bem? Então, ótimo. Como que você tá gostando da minha samaroba? Tô. Tô amando. Eu quero que você chegue junto no cremosinho. Certo. Porque ele é cheio de querer azarar as meninas, poupar. Eu quero que você chegue aí e fale, cremosinho, eu quero experimentar. Sua cremosidade. Isso. A cremosidade do seu beijo. Tá. Vai dar um beijo nele. Tá. Tem que dar um beijo nele? É o cremosinho. Chega aí, pai. Vamos para as ideias aqui, parceiro. Bora, parceiro. Vem cá. Deixa a porta aqui. Vamos resolver o negócio aqui. Fazer a três, porra. Não, chega aí. Conversinha. Assim é, porque tipo assim, você é muito cremosinho, né? Fecha aí, porra. Fecha rapidinho. Tá com ciúme, eu já era. Olha. E vai quebrar a boca. Deixa eu ver a minha ideia aqui, parceiro. Vai agarrar a minha gata. Ih, filha nossa. Deixa o chão. Isso. Fechou? Pronto. É assim, né, cremosinho? Você é muito cremoso, mas eu quero saber do seu beijo. Você realmente é cremoso. Não, ela quer saber da cremosidade do seu beijo. É, é verdade. Vê se essa boquinha tem leite condensado. Ok. Eita. Não, e o legal é que nós estamos em bolo. É fino. Você quer saber realmente. Você precisa ter creme monange, pai. Olha isso. Eita, tá ressecado. Tá ressecado. Sim. Injetivo, tá acidentinho. Sim, aqui o negócio é o seguinte. Você quer saber realmente o que eu tenho leite condensado? Não, eu quero saber se a sua boca é. Cremosidade. Eu quero te dar um selinho, pai. Um selinho, pode ser um selinho? Pode. Porque pode ser na hora das moedas, pá, tudo. E aí? Qual foi a sua ideia? Sempre dou um selinho em todas. Eita. Nunca dê uns beijos de língua na sua, nos seus vídeos. Vê se tem. Só quer me jogar fuzil, porra. Ai, que deite. Tá todo lembido. Isso que é uma boca cremosa. Pera, 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 pera. Que deite. Me apaixonei, pô. Pera aí, pera aí. Não quero mais o velho da roxão, não. Pera aí, pera aí. Pera aí, me apaixonei. Essa menina tá provando, pô. Ela tá respirando. Manda logo o pix. Qual é, pô? Tem que mudar o pix. Vê se que é assim, só beijar. Minha boca é cara, meu amor. E o selinho já é o pix, é? Hã? Claro. Tem que ter o pix, né? Logo o quinhentinho aqui na mão. Porque quinhento é quinhento. Bora, bora, bora. Bora, bora. Como é que sai pra dar aquele vitor e o beijo voltar não? Pra ver como é que não tem a cidade, sabe? Boberang. Ai, tá bom, creminho. Não pare de passar a língua nessa boquinha gostosa. Dá um par perfeito, pô. Põe os dois do lado, deixa eu ver. Aí, pai. Ó. Uma delicinha, cara. Fica de lado aí, os dois, aí. Só pra ver o pardão par perfeito, pai. Agora o momento da foto de cá, pra dar a proximidade máxima sem se beijar, pai. Não, tu tá com... É de que, porra? Relaxa. Eu tô com medo dele me morder. Como é que morde, porra? Como é que morde? Como é que morde? Deixa eu ver. Deixa eu ver, Calê. Tá acordado. Tô alombrado. Vamos fazer a fotinho. Tem a mão gelada na grangueira. Tá gelada na grangueira. Ei, pai. Chega mais perto. Tu tá com medo dele? Não pega aqui no meu pescoço. Mão gelada. Aqui, aqui, ó. Ai, que beleza. Beijo nela, pai, no vídeo aí. Pum, pá. Não, vai ter que ser um beijo. Tem que postar um vídeo, porra. Beija tu, porra. Dá um beijinho nela, vai pra mim. É o próximo vídeo, vai ter. Tu vai beijar também? Próximo vídeo. Próximo vídeo. Não vai dar foto de capa, tem que ser selano. Ah, tu não falou, tu falou que era só sem ver. É, foto de capa, porra. Tem que ser o quê? Selano. 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 Selano ainda dá pra ver. Ela é em Brasília. Olha lá, foto de capa. Ela dá risada. Ela parece que ela engoliu fã um pai lá. Olha, é só tocar, não sabia dessa, não. Se você joga, vê esse vídeo, pô. Ele vai ficar bravo comigo. Ai, que delícia. Ela gosta da magrelinha, né, pô? Eu gosto, cara. Vai meter lá. Vai, olha, pô. Vai organizar pra ela, né? Eita. Puta, que pariu. Sai daqui, porra. Olha a cara dessa bandida. Vem cá. Vai.